Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu estou aqui com o Willy, galera. E aí, manos, hoje é o Alanios do machete aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios porque nós temos que trazer para vocês hoje Ratchet & Clank Rift Apart, as nossas primeiras impressões aqui sobre o jogo que nós recebemos aí em antecipado da galera do Playstation do Brasil, que agradecemos bastante pela confiança de sempre, né? Então hoje, meus amigos, a gente vai passar para vocês aqui os principais pontos que nós achamos legal e tudo mais, o que a gente pode não ter curtido também, só lembrando que eu não zerei o jogo ainda, tá? Eu que estou jogando, o Alanios vai estar aqui para poder comentar um pouco sobre a parte técnica também e tudo mais com o vídeo que a gente vai mostrar e não vai ter spoiler de absolutamente nada, então podem ficar tranquilos, entendeu? É só poder falar um pouco mesmo sobre como está o jogo no meu progresso até agora que tem mais ou menos umas 9 a 10 horas já que eu estou jogando. Então se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, meus amigos, para vocês seguirem a nossa Twitch que está aqui embaixo no comentário fixado, pois muito em breve teremos lives de Ratchet & Clank Rift Apart do Playstation 5 também, acontecendo tanto aqui no YouTube quanto lá na Twitch, que a gente deve encerrar a série por lá. Então acesse o link aqui embaixo e não deixem de seguir, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios. Começando a falar aqui, cara, eu já estou aí, como eu já disse, né? Com mais ou menos umas 9 e 10 horas. Eu acho que eu ainda estou um pouquinho longe de terminar o jogo, entendeu? Eu acho que vai mais umas 6, 7 horas talvez, para eu poder fechar ele pelo que comentaram comigo a respeito. E, rapaz, olha, o que eu posso dizer de primeira impressão, falando já de gráfico aqui, logo de cara, sobre o Ratchet & Clank, esse sim a gente pode dizer que é um jogo de nova geração, entendeu? Vai estar passando alguns B-Rows aí para vocês, alguns vídeos que foram fornecidos pelo pessoal do Playstation, para vocês terem mais ou menos uma ideia. E o jogo, ele traz para nós 3 modos gráficos que nós podemos alternar ali para poder utilizar. A gente tem o modo Fidelidade, onde a gente joga em 4K com Ray Tracing ativado, mas o jogo roda a 30 frames por segundo. A gente tem o Desempenho TR, que seria traçado de raios, né? No caso, Ray Tracing, onde a gente joga o jogo com resolução um pouco mais baixa, com Ray Tracing e 60 FPS. E também tem o modo gráfico de desempenho, que aí eles desativam totalmente o Ray Tracing, tem uma resolução um pouco maior e ele roda a 60 frames por segundo. Cara, não tem como. A gente rodar o game no modo Fidelidade, que trava o jogo a 30 frames por segundo, graficamente falando, o negócio fica bastante bonito. Eu acho que para os amantes de gráficos, assim, né? Que querem ver a nova geração a todo vapor, cara, você jogar no modo Fidelidade vai trazer para você, assim, uma experiência muito interessante. Em termos de ambientes, iluminação, texturas, reflexos também que o Ray Tracing entrega para a gente ali. Então, assim, ele, cara, eu arrisco dizer que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi, assim, que foram feitos até hoje na indústria dos games, porque ele realmente é muito lindo. Eu estou jogando no modo Desempenho, a 60 frames, porque, cara, eu não consigo abrir mão dos 60 frames por segundo. Eu testei no modo Fidelidade também e tudo mais, mas os 60 frames é aquele negócio mais fluido, eu acho muito mais gostoso de jogar. E, assim, perde um pouco em termos de resolução? Sim, mas o jogo, ele continua lindo do mesmo jeito, viu, Alanis? Eu vi os vídeos aqui, né, que eles liberaram para a gente e tudo mais, tanto na parte de Fidelidade quanto na parte de Desempenho, né? E, assim, existe uma perda? Existe, mas não é tão grande assim. Eu acredito que a perda maior acaba sendo quando você acaba optando em jogar 30 frames por segundo do que a 60. A experiência de um jogo a 60 frames por segundo, particularmente, e eu acho que é a opinião que eu e o cara, a gente concorda muito nesse sentido, não vale a pena, sabe, você trocar os 60 frames por 4K ali, né? Ainda não fizeram um tipo de visual tão deslumbrante assim em 4K que compense mais você ficar nele do que ficar na experiência fluida de 60 frames por segundo. Só ressaltando, né, Alanis, que isso é a nossa opinião, porque a gente sabe que tem gente que prefere jogar com um modo de resolução mais alta, 4K nativo, mesmo que esteja 30 frames por segundo, tá? Em termos de gráficos, cara, não tem como. Ele realmente é um jogo de nova geração, tanto é que ele é um exclusivo apenas para o PlayStation 5, então a galera que for pegar ele aí e for jogar na sua televisão em 4K, mano, vai se surpreender pra caramba e foi uma coisa que eu gostei muito, sabe? Em termos de história, obviamente, eu não vou entrar muito em detalhes aqui pra não dar spoiler, até porque também eu não terminei o jogo ainda, né? Mas a história é bem simples, na real. A gente já tinha visto um trailer de história falando a respeito. Começa um cataclisma temporal, vamos dizer assim, por conta do dimensionador, que é um aparelho que eles constroem lá, aí acaba dando ruim, aí começa esse cataclisma no tempo aí, abre portas pra diversas dimensões, e é onde nós temos aí a chegada da Rivet, que é a nova personagem também, que está nesse Ratchet & Clank. E tem um ponto nesse quesito dos dois personagens que eu fiquei um pouquinho decepcionado, mas não é nada que atrapalhe a minha experiência não, tá? Porque assim, os dois personagens, eles são idênticos, eles são Lombex, que é a raça dos dois. Eu achei, antes de eu jogar, que com a Rivet a gente teria algum esquema de gameplay um pouco diferente do que a gente vê no Ratchet, por exemplo. Mas não, as mesmas coisas que você compra pra um, você usa no outro. Então é basicamente uma skin diferente e perspectivas de história diferentes ali. Gameplay é exatamente a mesma coisa. Nem a movimentação e nem nada assim tem de diferente, cara? Em termos de movimentação, cara, não. É a mesma coisa, cara. Eles usam as mesmas armas, eles têm um martelinho lá pra poder bater, o dash que você utiliza lá pra frente é a mesma coisa. Eu não sei com relação a outros recursos mais pra frente, porque eu tô com nove horas de jogo. Pode ser que evolua mais, eu não sei. Mas pelo menos até o presente momento, o gameplay de ambos é a mesma coisa. Mas, é o que eu falei, em termos de história, eles são bem diferentes, entendeu? Em termos de personalidade. A Rivet é uma personagem muito da hora, cara. Eu gostei muito dela. No que diz respeito a você ter dois personagens que na questão de gameplay acaba sendo exatamente a mesma coisa, tendo personalidades diferentes, isso é um problema no desenvolvimento. Porque o gameplay, ele tem a intenção de trazer pra gente as características do personagem, entende? De uma forma experienciada, né? Então a gente sente, enquanto a gente joga, a gente sente como é que o personagem é. Então, você ter personalidades, características, histórias diferentes, mas jogar do mesmo jeito com os dois, isso eu acho que é um ponto que não é muito bom. Acaba sendo um pontinho negativo ali. Você vê o personagem ali, você espera alguma coisa de diferente, você não espera mais do mesmo, né? Eu entendo até o lado deles de colocarem eles com perspectivas iguais, porque assim, a história é aquilo. Você abriu portas para diversas dimensões, quando deu o cataclisma temporal lá, entendeu? Então a Rivet é como se ela fosse o Ratchet de outra dimensão. Eu acho que eles têm essas características muito parecidas aí, por conta disso até. Eu acho que isso pode justificar. Mas é igual eu falei, isso não me atrapalhou em nada em termos de experiência, porque o jogo é muito divertido, cara. Falando do gameplay agora, ele tem diversas armas diferentes que você consegue, entendeu? E não é difícil de você conseguir, porque você tem um mercador lá, que à medida que você vai avançando na história, você vai liberando novas armas, que você pode comprar com a moeda do jogo, que são os parafusos que você ganha destruindo caixas, matando inimigos e tudo mais. E você vai comprando diversas armas com atributos diferentes ali para poder te ajudar em combate. E os combates com os inimigos, cara, são muito divertidos. À medida que você vai avançando também, novos inimigos vão aparecendo, deixando o negócio mais desafiador. E a movimentação dos personagens, ela é muito gostosinha, cara. E o próprio jogo vai te dando recursos para poder aumentar a mobilidade. Tipo, você não começa com o dash que eles têm, por exemplo. No gameplay recente que eu estou com o Ratchet, ele conseguiu umas botas diferenciadas para ele poder se mover com mais rapidez, entendeu? Então assim, pode ser que mais para frente ainda, eu encontre outros recursos, até o zerar, que podem diferenciar ainda mais o meu gameplay. E isso é um ponto muitíssimo positivo, cara. As boss fights também são bem divertidas. O carisma dos personagens, tanto da Rivet quanto do Ratchet, do Clank também, e dos próprios inimigos, cara, é uma parada muito assim, comédia, sabe? Eles mandam umas frases ali assim, tipo dos inimigos e tal, que cara, você começa a rir com a parada, sabe? Você não pensa assim, pô, esse cara é ameaçador, não. Você começa a rir, mano. Porque é o intuito, né? É aquele tipo de inimigo, igual um desenho animado, que ele é cômico ao mesmo tempo que ele passa uma vibe de vilão. Eu acho muito legal. Ah, isso é da hora. Como a gente disse, né? Isso daqui, na verdade, é uma análise meio que de primeiras impressões, né? Nove horas de jogo ali. E você já ter esse encontro com variedades, né? Logo no começo, isso é muito bom. Faz a gente se perguntar o que vem por aí, que como você mesmo acabou de falar, né? Poxa vida, quero saber o que vem depois, porque pode ser que tenha coisas ainda mais legais, né? Então, significa que você já viu coisas que te agradaram bastante. Esse é um feedback bem legal a respeito da experiência do jogador, né? Então, ao que parece aí, pelo que você está comentando, está valendo muito a pena, né? Está valendo a pena demais, cara. Em questão de diversidade de cenários, por exemplo, né? A gente começa num cenário lá, que vocês viram no B-Roll, que passou aí, né? Mas a gente tem diversos cenários diferenciados, alguns que nós visitamos só com a Rivet, outros que nós visitamos com o Ratchet, e cada um desses cenários tem coisas que acontecem ali dentro, que auxiliam também no nosso gameplay. Igual, dando um exemplo aqui com a Rivet, né? De outros cenários que eu joguei com ela. Tem um certo momento que a gente consegue andar numa espécie de dragão. Não chega a ser um dragão. Eu esqueci o nome do bicho que eles mencionam lá. Mas, pô, você consegue montar no bicho e voar pelo cenário pra você poder pegar alguns itens que estão nos lugares mais altos que você normalmente não consegue alcançar. Então, eles dão essa diferenciada em termos de gameplay, assim, principalmente nesse cenário com ela. Além de ter minigames também dentro do jogo, mano, uma coisa que eu lembrei aqui, falando rapidinho, tem uma parte com a Rivet lá. Eu cheguei num console lá no computador, e você abre e tem lá bronze, prata e ouro, o que são desafios que você tem que fazer. E os desafios também são muito legais, cara. Desafiadores, bem desafiadores. Ainda mais que eu tô jogando no mais difícil, mas eu tô curtindo muito, cara. É um jogo muito da hora. Sério mesmo. Você tá falando de cenários e tal, eu vou puxar aqui um pouquinho a questão de level design que deu pra dar uma olhada ali. E uma coisa que me impressionou muito foi uma parada que a gente tinha visto ali no The Medium, né? Mas por cima, a questão de mudança rápida, né? De um ambiente pro outro, né? Tinha uma parte que a Rivet, ela tava deslizando meio que nos trilhos, né? E tem uma pedra dourada assim, ela dá uma marretada, ela muda de ambiente, né? Como se fosse pra uma outra dimensão. E aí ela continua nos trilhos, então de repente ela pula do final do trilho, puxa um portal, e ela passa pelo portal e cai no trilho e continua, bate na pedra roxa de novo e volta pra dimensão anterior. Então essa troca, né? De cenários, de dimensões ali, essas mudanças que tem nos níveis, é algo que me impressionou muito. Tem umas coisas nesse sentido, Kai, que você viu ali, que tipo, você não percebe que tá tendo loading ou que praticamente não teve loading, coisas assim? Cara, esse jogo não tem loading, mano. Eu não percebo, pelo menos, igual quando você vai transitar entre mundos, né? Você entra na navezinha lá pra você ir pra um outro planeta e tudo mais fazer as missões. Cara, é instantâneo. Eu nem percebo uma tela de carregamento, alguma coisa do gênero assim. E essa parada de você alternar entre mundos pelas fendas temporais, né? Eu tava falando com o Alanius, as fases bônus que o jogo tem, você acha umas paredes temporais nos cenários, assim, que você abre, né? Você usa um recurso que você tem, você abre essas paredes temporais e aí mostra pra você o mundo lá daquela fase secreta. E, normalmente, nos jogos, a gente tem um load pra poder entrar numa fase bônus. No Ratchet & Clank, não. Você simplesmente entra pelo portal e você já tá no mundo ali, cara. Não acontece nada de corte, nem nada assim. Você simplesmente transita pro outro mundo, assim, andando, normal. Mas tem uma sensação que deve ser muito louca, né? Tipo, você tá numa fase, você olha por um buraco, vamos falar assim, vê outra fase ali, passa e você já tá dentro dela, né? É um recurso muito louco que os caras colocaram. Fala aí. Pois é, cara. Em termos, assim, de primeiras impressões, cara, eu tô gostando demais da experiência. Pra mim, pô, fácil, fácil, vai ser um dos melhores jogos que o PlayStation 5 vai ter aí. Eu acho que no seu tempo de vida. E isso me deixa bastante interessado, cara, pra poder ver o que os caras vão fazer com os próximos exclusivos do console. Porque, pô, com o Ratchet & Clank de início de geração já tá desse jeito, meu amigo, olha. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso videozinho de primeiras impressões de Ratchet & Clank Rift Apart que a gente recebeu em antecipada a galera do PlayStation aqui do Brasil que a gente agradece novamente aí. Fiquem ligados porque a gente vai fazer lives do game também muito em breve pra vocês pra vocês conferirem junto com a gente tudo o que o jogo tem a oferecer, o quanto ele é divertido, o gameplay e tudo mais. Comentem aqui embaixo suas expectativas a respeito do jogo, o que vocês acharam de tudo que a gente comentou e não se esqueçam novamente deixando seu likezinho aqui embaixo e se inscreve no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se a dois? Uma olhada no fim esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Pois.